Olha aí de novo o lance. Dá pra cravar que houve o pênalti, a proteção do Joãozinho desesperado ali na saída do Ventura. E a ameaça é tocar. E aí o jogador do Náutico enfeita, enfeita bem a jogada. Veja mais uma vez. O Ventura dá um sopo no chão. Desaba o jogador do Náutico, Gilberto Castro Júnior. Entendeu que foi pênalti. A chance da rede balançar pela primeira vez. Na Arena Pernambuco, num jogo entre times profissionais.